Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Como que você está? Que ótimo. E preparado para a sua cirurgia? Tá ansioso? Imagino. É um sonho, né? Ok, então. Bom, eu quero que você se sinta o mais confortável possível. Eu vou fazer tudo para deixar você mais relaxado e mais confortável, sem sentir nenhuma dor. Ok? Tudo bem? Então, pode sentar aí, fique à vontade, que eu vou começar aqui, ok? Eu vou medir primeiramente a sua pressão. A gente já fez os exames, né? Deu tudo certinho, tudo ok. E eu só vou medir a sua pressão para ver se você está bem, ok? Senão a gente vai ter que remarcar a sua cirurgia. Vamos lá, aqui o seu bracinho. Vamos lá, aqui o meu bracinho. Vamos ver. Ok. Pressão excelente. Vamos começar, então. Colocar aqui a minha luva. Essa cirurgia do nariz costuma ser muito rápida. Te garanto que em 20, 30 minutos, tá? Ainda mais no seu caso, que é por estética. Então, bem rapidinho, tá? Colocar aqui a minha luva. Colocar aqui a minha luva. Vou olhar aqui o seu nariz. Vamos ver. Tá aqui. Vamos olhar por dentro. Primeiro. Eu quero que você dobre um pouquinho a cabeça, ok? Deixa eu ver por dentro. Tudo limpinho. Vou trocar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Você queria mais empinadinho. Deixa eu virar um pouquinho a sua cabeça. Uhum. 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 Ok. Ok. Então, gente, já pode começar. Eu vou fazer as marcações. Passar um pouquinho pra gente desinfeitar. Deixa eu virar um pouquinho pra gente desinfeita. Tchau, tchau. 관�rei. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou passar em toda a área, muito bem, eu vou fazer as medições e é muito importante que nessa hora você fique paradinha, tá? Pra gente fazer as medidas corretas, ok? Então, tente ficar com a cabeça mais inclinada, ok? Deixa eu começar medindo aqui. Isso aí. Ok. Deixa eu ver aqui. Aqui. Bem. Vamos ver aqui. Um pouquinho grande para o seu rosto. De perto. Vamos ver aqui. Medi milimetricamente. Vamos ver aqui a pontinha do nariz. Ok. Vamos ver o tamanho de lado. Vamos ver aqui o tamanho do nariz com a testa. Aqui testa. Aqui de nariz e aqui de queixo. Vamos ver. Mochicha. Vamos ver aqui desse lado. Certo. Só para finalizar. Perfeito. Certinho. Agora que está a medida. Eu vou passar um anestésico. Aqui no seu nariz. Para você não sentir dor. Ok. Você vai sentir algo incômodo. Essa é a anestesia. E ela passa super rápido. É só para a cirurgia mesmo. Em quarenta minutos. Cinquenta minutos. Ela já. Já não está fazendo mais efeito. Então. Essa daqui. Vamos preparar então. Ok. Ok. Vai doer só um pouquinho. Na verdade. Você vai sentir mais um incômodo. Ok. Vou aplicar aqui. E aqui nesta região. Não se mexe. É muito importante. Vamos lá. Aqui. Um pouquinho aqui. Outro pouquinho aqui. Outro pouquinho aqui. Um 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 pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Estou quase acabando. Quase acabando. Mais um pouquinho aqui. Ok. Pronto, certinho, agora a gente vai testar se a anestesia pegou, passa aqui umas bolinhas sensoriais pra ver se você tá sentindo, ok? Você sente aqui? Tá sentindo o seu narizinho? Não? Então, perfeito, a gente já pode começar a sua cirurgia, tá? Vamos lá, vou preparar aqui minha luz, aqui, ok? Dá uma olhadinha, vou preparar o meu óculos também, já pra ficar tudo certinho. Então, só aqui, aqui, ok, ok, perfeito. Vamos começar cortando. Tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Se você sentir, você me avisa, tá? Que a gente coloca mais anestesia. Vou cortar aqui, primeiro, essa pelinha. Tinha? Tinha. 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 Ok. 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 Aqui, piscina. Aqui, piscina. Isso, cara. Essa parte mais demorada é cortar e raspar o osso. Vamos ver, saindo um pouquinho de sangue. Limpar aqui. Tá saindo bem sujo. Um pouquinho sujo sem descartar. Um pouquinho sujo sem descartar. Estamos quase terminando. Limpar aqui. Um pouquinho sujo sem descartar. Um pouquinho sujo sem descartar. Tá sentindo alguma dor? Não. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Ok. Bom, a cirurgia foi bem tranquilinha. Era um mocinho aqui que a gente teve que fazer a serragem, né? Que te incomodava. Eu vou limpar. Aqui. Limpar, gente. Vamos limpar tudo. Limpar bastante. Colocar um pouquinho de algodão depois, tá? Vou pegar dois aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem? É um pouquinho agoniante, né? Mas você sentiu alguma dor? Não. A gente prepara bastante pra que nenhuma pessoa sente dor, né? Ok. Agora sim. Eu vou agora jogar um arzinho. Aqui você vai respirar. Aqui você vai respirar. É uma inalação muito importante porque o seu nariz vai ficar um pouquinho seco. Então a gente vai colocar aqui um pouquinho você. Um sorinho dentro. Tem um sorinho também. Tenta respirar bem fundo, tá? Pra entrar bastante esse ar. Esse vaporzinho, né? Vou fazer assim com uma casinha pra você. Muito bom, né? Vou tirar aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui dentro. Muito importante pra ver se a gente não deixou nada bagunçadinho. Tudo no seu devido lugar. Ok? Muito bem. Muito bem. Vou passar agora um creminho aqui no seu nariz porque ele tá bem seco, né? Tchau. 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 Vamos colocar agora o algodão, então a gente vai colocar primeiro no nariz aqui pra estancar um pouquinho do sangue que for saindo, ok? Vamos colocar aqui, aqui desse lado, aqui, 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 aqui o outro, só uns minutinhos e você já pode tirar, aqui, 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 certinho, seu nariz ficou super empinadinho e você gostou do resultado? Olha, ele vai ficar um pouquinho inchado, esse não é o resultado final, tá bom? Você pode ver que ele tá um pouquinho roxo, um pouquinho vermelho, você vai ter que voltar aqui pra gente fazer a limpeza e analisar, tá bom? Pra ver como está ocorrendo aqui a sua rinoplastia, ok? Certinho? Gostou do resultado? Espero que você tenha gostado e se você gostou, já deixa seu like aqui, ok? Muito obrigada por confiar aqui em mim e foi um prazer fazer o seu narizinho Até mais, tchau!